Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo de GTA V aí galera. Hoje eu vou estar trazendo um glitch rapidão aí pra vocês, um glitch fácil de se fazer aí. Pra quem quer colocar a máscara aí depois do capacete, ficar com os dois aí fundidos. Então vamos nessa aí galera. Primeiramente aí galera, vocês tem que estar nessa localização aqui ó, no pier. Marca bem aí galera, ó. Marca bem pra vocês. Agora galera, você escolhe a máscara aí que você quer fazer o glitch. Vamos ver aqui uma máscara da hora. Colocar essa máscara aqui galera, ó. Galera, é o seguinte, agora você vai pegar a gasolina e vai colocar aqui em volta do telescópio. Colocar aqui em volta. É o seguinte agora galera, vocês vão ficar bem aqui ó, que vai aparecer essa mensagem pra você. Pressione direita para olhar pelo telescópio, tá bom? Vocês vão dar um tiro aqui ó, rapidão. Quando você ver que vai estar pegando fogo galera, você vê que o fogo vai estar pegando e você já se aperta direita. Mas tem que ser muito rápido hein galera, então vamos lá. Opa. Aí galera, quando você ver que vai pegar fogo e você já aperta pra direita rapidão. Aí ó, agora galera, você vai no inventário, acessórios e vai lá no capacete. Você escolhe o capacete que você quer aí galera, vamos ver. Vou colocar esse balístico aqui ó galera. Agora vocês voltam, é só você correr um pouquinho aí galera. Olhar e pum. Gostou né galera? Esse glitch é insano, é fácil de fazer aí pra vocês que querem colocar máscara, capacete. Se não é inscrito no canal, se inscreve se gostou do vídeo. Vamos deixar aquele like pra fortalecer o canal. É isso aí, valeu e falou. Tchau.